Primeiro, eu quero cumprimentar o senhor presidente, os senhores diretores e todos os servidores da Anvisa. Segundo, falar rapidamente sobre a pandemia causada pelo Covid-19, que trouxe grandes ameaças para o nosso país. Uma das grandes ameaças do nosso setor foi a possibilidade de desabastecimento dos medicamentos por falta de IFAS. Todos nós sabemos o quanto dependemos da importação de IFAS de outros países. Importamos-se em torno de 95% ou mais. Segundo, eu quero falar sobre a Lei nº 11.903, de 2009, que foi alterada pela Lei nº 13.410, de 2016, onde eu gostaria de destacar o artigo 2º. Abre aspas. O órgão de vigilância sanitária federal competente determinará em normativa própria as categorias de medicamentos produzidos, distribuídos, comercializados, dispensados ou prescritos no território nacional, sujeitos ao Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. A Anvisa tem aplicado esta lei. Quando, em normativas anteriores, ela excluiu várias categorias de medicamentos, ela deixou claro que o cumprimento da lei diz a ela quais são as categorias de medicamentos que devem estar sujeitos ao controle nacional de medicamentos. Seria um paradoxo retirar várias categorias e não colocar as categorias sujeitas ao controle. Desta forma, senhores diretores, eu peço aos senhores que nos ajudem a determinar a investir os bilhões de reais que seriam gastos nesse sistema em áreas muito mais urgentes de questão de segurança nacional que vivemos pela falta de IFAS. Solicito aos senhores diretores que reconsiderem o nosso pedido colocado em ofício enviado por e-mail nessa agência, onde reiteramos fortemente a colocação de categorias de medicamentos, uma lista de medicamentos sujeito ao controle nacional. Muito obrigado.